Pois o Cidadania hoje debate o ensino básico nos municípios, porque a partir de quarta-feira está acontecendo o fórum de municípios, fórum de secretarias de educação dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. São os nossos convidados, o secretário de educação do município de Canoas e presidente da Undime, Elisiar Pacheco, e o organizador deste fórum, o Daniel Guimarães Pereira. Deixa eu começar contigo assim, quem é que pode participar, ainda tem inscrições para se fazer? Dan Higgs, né? Sim, vai ser no Teatro Dan Higgs, dia 7 e 8 de maio, começando às 8 horas, no dia 7, indo até às 18h30, com seus respectivos intervalos, seu horário de credenciamento, alguns entretenimentos, que são surpresos para não ficar tão cansativo. E no dia 8, então ele retorna pela manhã e vai até às 4 da tarde, porque no nosso entendimento, então existem secretários que vão um pouco mais para distante, que vão um pouco mais longe, preciso depois pegar aí a estrada. Quem tem feito as inscrições são as próprias secretarias de educação municipal. Então, às vezes o secretário vem, ele vem com assessor, vem com coordenador pedagógico, dependendo do tamanho da prefeitura, o professor Elisiar, até como ele tem essa grande vivência, ele acompanha. Tem prefeituras que têm uma área de educação, como a própria de Canoas, de Caxias, de Rio Grande, de Porto Alegre, que são áreas de educação com muitos profissionais. Agora, tem prefeituras que, às vezes é só o secretário e mais um assessor, o professor Elisiar até na conversa, ele falava que tem prefeituras que chegam a não ter a secretaria de educação. Não tem a escola municipal, tem uma escola do Estado que atende a toda a população. Então, dentro disso, as prefeituras ainda podem fazer inscrições. Até amanhã, essas inscrições podem ser feitas. A Undime, elas podem ser feitas pelo site da Undime, que é o www.undimers.com.br. Esse é o nosso site. Gente, já está na tela aí, já apareceu lá. Já, já apareceu lá. www.undimers.com.br. Isso, exatamente. As inscrições são feitas no site. Aquelas prefeituras que estão adimplentes com as suas anuidades na Undime ganham uma inscrição. Então, daqui a pouco, eu sou uma prefeitura, eu quero levar duas, três pessoas. Se você está adimplente com a sua mensalidade da Undime, você ganha uma inscrição. Nós estamos também indicando, temos todo um cuidado com a logística, com os restaurantes próximos, dando indicações de hospedagem, porque isso também, hoje, em Porto Alegre, sentimos essa carência. Mas ali é um local interessante. Ali, sim, ali é mais próximo. E o que eu notei é que vocês se preocupam, que eu não sei se é uma coisa interessante para a educação. Quer dizer, tem muito debate, tem questões muito importantes, mas tem também a parte lúdica. Aqui, que não se pode tratar de educação sem se tratar do lúdico-cultural. Sim, sim. Inclusive, a gente se baseia, a nossa empresa, a nossa organização, a gente se baseia em dois temas, né? Que é aplicabilidade de forma lúdica. Porque a gente entende que tudo que a gente faz tem que ser aplicável. É aquilo que o secretário falou. Tudo. Não adianta a gente... Porque é muito fácil organizar um evento quando você, por exemplo, tem uma temática e você pensa, nossa, eu vou trazer aquela pessoa que fala sobre isso. Mas tem que ver se é aplicável. Nós tivemos exaustivas reuniões para ver se aquilo que seria falado é aplicável. A gente poder dizer assim, secretário, quando o senhor pegar lá a sua folhinha de financiamento, vai haver esse, né? E aí você vai fazer isso. Hoje em dia existe muito a chamada aula espetáculo ou palestra espetáculo. É uma maravilha para a gente assistir. Mas é um espetáculo. Terminou ali, não sabe o que é que é. Terminou ali, realmente, tu não incorporou nada. Ela tem um determinado propósito, entende? Ela tem um determinado propósito, né? E ela não atende mais do que isso. Não é questão de ser contrário ou não. Claro, é algo revigorante, algo importante. Mas o que a gente pensou também assim, puxa, como a gente falou, tem secretários vindo de muito longe. Entende? Então, tem que ser algo mais do que cativante. Só que também não pode ser algo cansativo. E aí vem a questão do lúdico também. E tem a presença do ministro da Educação na abertura? Tem, tem a presença confirmada do ministro da Educação. Eu brinco muito, sempre que eles confirmam a presença, né? Eu brinco muito que a nossa presidenta... Sempre que eu vi, tem as chuvas de trová. Eu brinco muito. Aproveitar que é TVE agora, né? Que a nossa presidenta não tenha nenhuma emergência naquele dia com o nosso ilustríssimo ministro, para que ele possa vir, né? E conversar com os secretários. E as demandas, o senhor tem ideia, assim, das maiores demandas, dos maiores anseios dos secretários daqui do Sul? Sim, isso é um debate constante que a gente faz com os secretários. Mas eu já te falava anteriormente, transporte escolar é um problema muito sério. Educação infantil, porque o Ministério Público e o Judiciário estão exigindo de ser devaga para as crianças. Houve muitos problemas também com relação a isso. Houve muitos problemas, há uniminares que tu tem que atender. A questão do financiamento da educação. Embora haja um dispositivo constitucional determinando o mínimo constitucional para a educação, todo um debate, o que é que tu pode incluir nesses 25% da educação, né? E há um debate de cunho mais político atualmente em curso, que é o PNEC, o Plano Nacional da Educação, que estamos debatendo há anos no Congresso Nacional e está difícil a coisa, né? Agora está tudo pronto, parece que agora vai. Um pouquinho vai, um pouquinho... Voltou, foi para o Senado, o Partido da Câmara foi para o Senado, voltou para o Congresso, agora parece que vai e aí vai, dependendo da sanção da presidente. O Plano para a dezena, gente, muito obrigada, obrigada mesmo pela presença, pelas informações, sucesso aí no evento e com certeza a TVA vai estar lá fazendo a cobertura para colocar aqui nos nossos telejornais. Sejam bem-vindos. Obrigada mais uma vez, e o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos, é claro, a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, amanhã estamos de volta aqui às 19 horas, às 7 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho